Para mim A de ser minha vontade De seguir Ver amor É fugir Teu pecado foi tão grande Que eu não te perdoarei Pois ninguém tem o direito De zombar Do que eu sonhei Para mim Só existe o caminho A seguir É fugir de ti É fugir Teu pecado foi tão grande Que eu não te perdoarei Pois ninguém tem o direito Te sonhei Para mim Para mim Só existe um caminho A seguir É fugir É fugir de ti É fugir É fugir de ti É fugir de ti É fugir de ti É fugir de ti